A Record TV exibe o filme, Segurança Nacional, no Cine Maior, deste domingo, 11, às 14 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Dispensados pela polícia de Los Angeles, Anki Rafeti e Aro Montegomeri, acabam trabalhando como seguranças na mesma empresa, quando descobrem um esquema de roubo, e contrabando de um material usado para viagens espaciais. Opostos, agora os dois precisam, se unir para acabarem com a operação ilegal.